E tem uma variedade agora, preste atenção que você pode ajudar. Termina hoje o prazo para as crianças mandarem as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios 2022. Só que a coordenadora da campanha aqui na cidade faz um alerta, porque a adoção das cartinhas está baixa ainda, olha só. As crianças que desejarem fazer o seu pedido de presente ao Papai Noel durante a campanha Papai Noel dos Correios têm até esta quarta-feira para fazer a entrega das cartinhas. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a coordenadora da campanha na agência dos Correios, aqui em Campina Grande, Dauana Soares. Dauana, como são feitas, ou como é feita na verdade a entrega das cartinhas do Papai Noel dos Correios, até que horas as crianças podem mandar? Bom, a entrega é feita através do blog, até a meia-noite de hoje, até as 24 horas. Quantas cartas já foram entregues nas agências aqui de Campina? Em média, entre o blog e a agência, nós já temos cadastrada em torno de mais de mil cartas, em torno de 1.200 cartas cadastradas, só em Campina Grande. Ou seja, são cartas com os mais diversos pedidos. Isso, tem vários pedidos, desde carrinho, boneca, alimento, material escolar, bicicleta, são vários pedidos. E a questão da adoção das cartas, até quando pode ser feita e como tem sido a realidade? As pessoas já estão adotando ou a procura ainda é baixa? Ainda está baixa a procura, já são mais de mil cartas inseridas no sistema e a gente tem pouquíssimas pessoas adotando, por enquanto. Então, a gente faz até um apelo às empresas, aos empresários de Campina Grande, que possam estar fazendo adoção através do blog. Você pode adotar mais de uma carta, mais de 50 cartas se quiser adotar. E a gente faz esse apelo ao comércio de Campina Grande, aos empresários de Campina Grande, que possam também estar ajudando na campanha, para que nenhuma criança fique sem o seu presente de Natal. Até quando acontece a adoção das cartas? As cartas estão sendo adotadas até o dia 16 de dezembro, que é quando a gente inicia as entregas. As entregas vão ser tanto nas escolas cadastradas, como nas residências das crianças. Queida, Ana, muito obrigado pelas informações. Pois é, e as crianças que ficaram com alguma dúvida, os pais, os próprios pais, eles podem acessar o blog noel.correios.com.br, que lá vão encontrar todas as informações a respeito da campanha Papai Noel dos Correios. Eu volto com vocês aí no estúdio.